Olá! Nesta última sexta-feira encerrou-se um ciclo na minha vida de jornalista e radialista, a minha participação como apresentador do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba. Durante dez anos e meio, de segunda a sexta-feira, eu disse Olá, boa tarde, estamos começando Esfera Pública. Sempre ao lado da Taline Opitz, grande jornalista e radialista, excepcional nas análises, nos comentários e muito bem informada. Sabe tudo de política, nada escapa a Taline. Dez anos e meio sem nenhuma briga. Compartilhamos coisas, fomos parceiros, tivemos ideias e realizamos. Dez anos e meio com muitos produtores. Em geral, mulheres, jovens, começando carreira com entrega, dedicação, paixão. A última atual, a Pâmela Morales. Maravilhosa, inteligente, companheira, amiga, leal, tudo. Sentirei saudades da Taline e da Pâmela. Do nosso dia a dia de articulação do programa, de escolha de convidados, de organização de entrevistas ou de debates. Foi bonito. Tivemos também, principalmente nesses últimos tempos, o apoio fundamental do Lucas Rivas, jovem jornalista de futuro, muito promissora. Em alguns momentos, me substituiu, especialmente quando eu tive a Covid. O Lucas que ajudava de todas as maneiras. E também, é claro, ao longo desses anos, tivemos apoio de outros colegas e de gerentes de programação. Foi muito bom o período sob o comando do grande Nando Gross, competente, aberto, grande comentarista, voz bonita, espírito, aberto e franco. Foi bom. Eu comecei na Guaíba como convidado em 2004, no terceiro tempo. Depois virei titular no Ganhando o Jogo. Levarei saudades daquela turma fantástica. Comentaristas de grande talento. Carlos Guimarães, Cristiano Oliveira, repórteres. Cristiano Silva, Pfeiffer, Tentos, Gutiérrez Sanches. E por aí vai. Jovens começando aí, como Bruno Ravazzoli. E os narradores, Orestes, Zé Aldo, figura fantástica. Luiz Magno, que bela figura. Sim, levarei saudades. Muitas saudades. Tenho uma convicção, sem querer ser imodesto, de que no esfera pública fizemos coisas boas. Entrevistamos presidentes, senadores, intelectuais. Apostamos sempre radicalmente na ideia de ponto e contraponto. No contraditório. Acertamos, erramos. Estabelecemos relações cordiais e de confiança com esquerda e direita. Todo mundo ia ao nosso programa. Ninguém era recusado. Acho que acrescentamos um grãozinho de areia na história do rádio jornalismo gaúcho. Combatemos o racismo, a homofobia, todos os preconceitos. Falamos muito, criticamos muito a desigualdade do país. Fizemos jornalismo. Nunca tivemos partido, a não ser partido da nossa consciência, das nossas convicções. Talvez tenhamos errado algumas vezes, mas fizemos sempre com a mesma intenção. Buscar a verdade e a melhor análise. 35 anos de jornalismo eu já tenho. Estou acostumado. Sei que períodos começam e ciclos se fecham. Então, vida que segue. Quero agradecer também aos patrocinadores, quantos, alguns, que nos acompanharam desde o primeiro dia. A Taline continua no programa, isso é garantia de qualidade. Desejo sorte que tudo dê muito certo, que o programa continue sendo o programa que nós sempre gostamos de fazer. Confesso, porque sou humano, como diria a música, que levarei saudades da felicidade. Continuo colunista no Correio do Povo, onde também tenho sido muito feliz. Tomara que esse tempo de pandemia passe logo e que possamos todos nos encontrar por aí. Agradeço, sobretudo, aos ouvintes que nos prestigiaram com críticas, elogios e principalmente, é claro, com audiência. E como se diz, vida que segue. Obrigado. Obrigado.